E ae meu Maniago Souza, tá mais conhecido que a seleção brasileira e caralho Então soca, 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 soca na piroca É uma delícia quando ela vem por cima Encaixando a vagina na cabeça da piroca Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui é foda, essa aqui é braga Tenta, senta, 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 senta na pica torta Tenta, 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 tenta na pica torta É hoje que tu vai ver que meu pau é o melhor Conta a cara é só tchutchu Conta a cara é só tchutchu Aula, 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 cita das filhas da puta Conta a cara é só tchutchu 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 Aula, 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 cita das filhas da puta É o DJ que morra o céu Chupa, 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 chupa Tem piranha Fica de bato em pé no cu Fica de bato em pé no cu É DJ de um novo céu Fica de bato em pé no cu 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 Nos fode na onda do lança Nos fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a bala ousada Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a bala ousada Brota, brota, Delfo Rocha é sem cucharras Brota, brota, aqui na vila é sem cucharras Brota, brota, em Caxi é sem cucharras Brota, brota, em São João é sem cucharras Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a bala ousada Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a bala ousada Brota, brota, em Caxi é sem cutiarras Brota, brota, na Forrocha é sem cutiarras Brota, brota, aqui na Vila é sem cutiarras Brota, brota, em São João é sem cutiarras Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a bala ousada Mas pode, na onda do lança, mas pode, na onda da praia, se ela tiver carente, mas aperta a balança, estourando tudo que lança a manhoto, achita Tava jogando Mac Mac, na truta, ganhou um boquete, novinha ela quer fudir, ainda bebê, ainda bebê, ainda bebê Louco de balão, tava descontrolado, eu tô puto, eu tô puto, eu tô puto e bolado, eu tô puto e bolado, eu tô puto e bolado Olha o DJ Renan, é o trem descovinado, eu tô puto e bolado, eu tô puto e bolado, eu tô puto e bolado DJ Renan é rei delas, é o moleque tiranha, tá comendo buceta, na onda da maconha, tá comendo buceta, na onda da maconha DJ Renan, ele é mídia e a mina joga calcinha, tá comendo buceta, na onda da balinha, tá comendo buceta, na onda da balinha Vamos aproveitar que elas tão loucas, vamos aproveitar que elas tão loucas Eita porra! Senta cá, senta cá, senta cá, senta cá, senta cá, senta caralho, senta porra, senta porra, senta porra Caralho, eu tô passando mal Senta caralho, senta porra Senta caralho Senta caralho, senta porra Senta caralho Tipo, cara, menino Me chupou na forma que me fez rolar Tipo, só chupou, metendo na cabeça Caralho, que doido Vou ter a mão na cabeça dele, ele me chupou me olhando E eu caralho, eu vou gozar Ai caralho, ai caralho Ai caralho Chupessa, 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 chupessa Chupessa, porra, filha da pã Chupessa, porra, filha da pã Chupessa, porra, filha da pã Chupessa, 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 porra, filha da pã Tá pronta, tá formato É paraíso tropical Você quer condicionado Vai no ventilador Hoje você tá fudida Vai poder educar Tipo, eu e minha prima Na mesma piroca Na mesma piroca Tipo, mamana 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 Tipo, eu e minha prima Na mesma piroca Na mesma piroca Tipo, mamana 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 É o DJ João no céu Ô moleque tá difícil Pois tu é lixo É o DJ João no céu Deixa vão te proibir Porque eu vicio rápido Nós é o bicho Putaria por menor Tá ligado que é lixo Nós é o bicho Nós é o bicho Putaria por menor Tá ligado que é lixo O DJ tá muito louco E mandou te avisar Ô pirai Ô pirai Ô pirai Ô pirai Ô pirai Tenta na penta Senta na penta Senta na penta Senta na pica É hoje que tu vai ver Que meu pau é o meio Tenta na pica 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 É hoje que tu vai ver, que meu pau não me enhora O moleque é difícil, o choro é lindo É o DJ João no céu Ô moleque tá difícil Postura é lice É o DJ João no céu Deixa a mão de proibido Porque eu vicio rápido Nós é o bicho Putaria por menor Tá ligado que é lice Nós é o bicho Putaria por menor Tá ligado que é lice O DJ tá muito louco E mandou te avisar Ô piranha Ô piranha Ô piranha Ô piranha Quenta na quenta na quenta na quenta na quenta na quenta Senta na quenta na quenta Senta na quenta na quenta Senta na quenta no céu É hoje que tu vai ver Que meu pau não meio Tá ligado que é lice Fizou pelo 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 Obrigado.